Fale pessoal, aqui estou eu nas minhas aventuras aqui pelos Estados Unidos Começando mais um vídeo Olha só, agora eu estou num lugar bem bacana Bem bacana que vocês vão gostar muito Eu vou mostrar rapidamente lá para o vídeo não ficar longo Mas eu prometo passar rapidamente as imagens e tentar mostrar Ou se não tudo, ou quase tudo do que tem lá dentro Aqui atrás de mim é simplesmente a maior loja Disney do mundo É isso mesmo, a maior loja de produtos Disney do mundo E ela fica dentro de um complexo da Disney, logicamente, aqui em Orlando O complexo se chamava Downtown Disney E agora se chama Disney Springs Desde 2016 que ele está com esse nome novo Eu já vi muitas vezes aqui o nome de Downtown Disney Mas é a primeira vez que eu venho como Disney Springs Então vamos lá, estão prontos a ser comigo? Vamos lá então É coisa de louco Tem muita coisa aqui E vocês sabem que a Disney Ela engloba um universo muito grande, né? Aqui vocês vão encontrar coisas Não só do Mickey e da turma dele Dos filmes da Disney Pequena Sereia, Branca de Neve A Bela e a Fera Mas vocês também vão encontrar coisas Star Wars Marvel Indiana Jones Enfim, é muita coisa E não é só brinquedo não Aqui tem artigos pro lar Roupa Acessório Joia Muita coisa Eu já vi até roupa de cama ali Aqui é uma parte só de pelúcia Pelúcia de tudo quanto é personagem Que vocês podem imaginar da Disney Tem aqui Aqui é uma área só de princesas A meninada que gosta aí Aqui é uma área só Aqui é uma área só Obrigado. Olha, aqui tem uma parte só de joias, né? Já é um negócio mais complexo daqui, já não é um artigo tão barato. Joia, bijuteria, enfim. Ali tem uma sessão feminina. Aqui é uma sessão de comidas, né? Tem chocolate, salgados, doces, pipoca, tudo quanto é jeito. Pirulito. Enfim. É realmente muita coisa, gente. Se eu fosse aqui parar e detalhar cada parte de tudo que eu tô vendo, o vídeo ia demorar acho que umas duas ou três horas. Mas eu tô tentando, inclusive, acelerar meu passo aqui andando rápido. Pra vocês conseguirem ter uma dimensão do que é essa loja. Eu vou entrar ali na parte que tem onde tem Marvel e Star Wars e vou finalizar o vídeo lá com vocês, tá bom? Bom, aqui. Sessão de Star Wars. É isso aí, pessoal. Finalizando o vídeo aqui, conforme eu prometi. Eu tô na parte aqui da Marvel e de Star Wars. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bacana vir aqui, mesmo que rapidamente. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui, logicamente. Mas pra não deixar o vídeo longo, eu não vou gravar também tudo que eu tô fazendo aqui dentro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Valeu mesmo por assistirem mais um vídeo. Inscrevam-se aí, curtam a gente, compartilhem, mostrem pros amigos. Dá uma olhada lá atrás que tem mais coisa bacana, outros lugares que eu fui. Tá bom? Um abraço a todos e tchau! Tchau!